E a primeira chance de ataque do jogo já resultou em gol, nesse lance aí o Atlético queria falta, a arbitragem não deu, Lima lançou e Gustavo 25 com um minuto de jogo, mandou a bola para o fundo da rede. Aí o giro do atacante do Galo, fazendo 1x0 para o Goiânia, surpreendendo o Atlético e todo o gingado de Gustavo 25 na comemoração. Chegada do Atlético, tentativa pela esquerda, Luiz Fernando abriu espaço e tocou para Guilherme Romão, ele cruzou e Emiliano Rodrigues de primeira mandou para fora. Finalização pela linha de fundo de Emiliano Rodrigues, o Goiânia desceu pela segunda vez, Sávio fez o cruzamento e Gustavo 25 de cabeça, mandou para o fundo da rede. Gol do Goiânia, cruzamento de Sávio, gol de Gustavo 25, 2x0 o Galo. O Atlético foi em busca do empate, Guilherme Romão, diminuiu para o Dragão. O primeiro gol do Atlético no jogo foi do lateral esquerdo, o cara do jogo. Finalização de Guilherme Romão, bola para o fundo da rede. Mais uma chegada do Goiânia, levantamento para dentro da área, o desvio sutil de Alex, quase, quase deu bem para o Goiânia. Aí a tentativa do Galo, Ronaldo fez a defesa. Lançamento para a grande área, a bola sobra com baralhas, ele chuta. A tentativa do Atlético de Adriano Martins, Marcão afastou o perigo. Mais um escanteio para o Atlético, Guilherme Romão cabeceou e Léo fez a defesa. Mais uma tentativa do lateral do Atlético. Chegada do Dragão, Rony tocou, Guilherme Romão apareceu e cruzou. Emiliano Rodrigues cabeceou, a bola saiu fraquinha. Mais um escanteio para o Atlético, o cabeceio para dentro do gol. A bola subiu e cairia lá, o Léo deu um tapinha para fora. Tentativa de Emiliano Rodrigues. Já é segundo tempo, o Goiânia foi quem chegou primeiro. Patrick chutou e quase fez o terceiro do Galo. Passou pertinho da trave a tentativa do Patrick. O Atlético chegou, Roudnei tocou, Guilherme Romão girou e caiu na área. A arbitragem deu pênalti que foi convertido por Shailon. Pé canhoto do Shailon, bola para o fundo da rede, batida no meio do gol. Empatado o jogo, 2x2. Mais uma chegada do Dragão, Wagner Love. Escorou a bola para o lado do campo, Danielzinho e Luiz Fernando. Wagner Love, Luiz Fernando de novo. Chute foi para fora. Boa troca de passes do Atlético, a tabela envolvente. Mais uma chegada do Dragão, Baralhas roubou a bola, arrancou e tocou para Wagner Love. Ele esperou, Luiz Fernando passou e recebeu. Na cara do gol não teve erro. Assistência linda de Wagner Love, gol de Luiz Fernando. É a virada do Dragão no Estádio Olímpico. Bola para o fundo da rede, gol de Luiz Fernando. O nono dele no campeonato estadual. Mais uma chegada do Atlético, lançamento de Wagner Love. Ione Gonzalez abriu, chutou fraquinho, Léo fez a defesa. Aí a tentativa de Ione Gonzalez. Mais uma chegada do Dragão, Wagner Love antecipou a marcação e tocou. A bola sobrou para ele mesmo, que mandou na trave. Quase o gol de Wagner Love, seria o quarto do Atlético na partida. Entrou bem o centroavante Wagner Love.